A minha vida era só usar droga e, sei lá, putaria. Então, você... Aquilo começa a perder sentido mesmo. Tinha acabado, na verdade. Acabou o propósito. Os propósitos vão acabando, né? Sim. Então, assim, eu precisei criar um propósito de vida mesmo, tá ligado? Uma evolução, né? Sim, sim, sim. Tá ligado? Isso é um desejo que tu tem que fazer. Um acordo que tu tem que fazer contigo. A conversa que você tem com Deus, tá ligado? Tua visão mesmo, de vida mesmo, né? Tu tem que uma... Tu vê a molecada aí nessa ainda hoje, tá ligado? Mas, assim, também a hora deles uma hora chega, tá ligado? E se não chegar também, pode ser mais triste lá na frente, tá ligado? É, é. Isso é fato, isso é fato. Esse momento a gente precisa dele, né? Eu falo isso também, mas, assim, tive pai, tive mãe presente. Tive uma família minimamente estruturada, tá ligado? Sim. Então, assim, é... É, meu pai é super pé no chão, minha mãe é super pé no chão. Meio irmão se casou muito cedo. Tem algum que tenha a ver artística lá? Seu pai, sua mãe, seu irmão? Não, eu tive o tio, o irmão da minha mãe tocava em bares e tal, e um irmão do meu pai também tocava em bares e tal. Eu era até acostumado a ir nesses bares pra ver eles tocando, dormia na cadeira assim, tá ligado? Lembro que eu... Porque quando você é criança, você não aguenta ficar no bar ouvindo música, né? Então, eu sempre lembro da minha mãe botando a cadeira do lado, eu deitando ali e tal. Eu ficava ouvindo o show ali e dormia. Mas, assim, é... Onde eu queria chegar... É... Meu irmão casou muito cedo e teve filho muito cedo. Ele teve filho com 18, é relativamente cedo, né? Sim, cedo, 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 cedo. Então... E aí também teve a questão do Maulique, quando tava comigo na estrada. Ele também teve a filha dele, tá ligado? E quando ele teve a filha dele também, isso também foi um baque assim, tá ligado? Porque, tipo, era o... Era o brother da zona, né? É, parceirão. É, que tipo assim, que tipo... E, mano, o bagulho ficou sério pro lado do cara ali, mano. O cara teve filho, um pai, etc e tal. Então, isso já deu uma baqueada, assim. Então, foi um início também de start de eu... De eu acordar também, tá ligado? Sim. E a parada da droga, assim, ela foi presente e te atrapalhou na sua vida ali? Isso foi o start por mudar? Assim, você chegou a ter problemas mesmo? Eu acho que a... A libertinagem na estrada, como um todo, acho que abala muito mais até do que as drogas. No meu caso, tá ligado? No meu caso. Mas... Acho que a maioria dos artistas, na verdade, tá ligado? O rolê como um todo, tá ligado? É tudo muito livre, né, mano? Tchau. Tchau.